Um passe de batalha no Clash Royale? Será mesmo? Como será que funciona isso? Vamos saber agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, estamos aqui na versão do desenvolvedor, mano Isso mesmo, no aplicativo desenvolvedor pra trazer as novidades sobre o Clash Royale E a novidade top da balada A primeira novidade que vocês vão ver é uma espécie de passe de batalha do Clash Royale Como assim? Sim, 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 sim Isso mesmo, nós estamos aqui na tela, já totalmente reformulada, bonita demais Os botões aqui nas laterais já não estão aqui também Muita novidade bacana E é o seguinte, neste vídeo, eu vou fazer mais vídeos Mas neste vídeo, eu vou trazer pra vocês aí a novidade que muitos chamaram de passe de batalha do Clash Royale Será? Bom, vamos lá então, vamos clicar aqui, ó Vocês viram que tem aqui um resgatar prêmio Resgatar prêmio Bom, vamos lá então, clicando em resgatar prêmio você vê isso aqui Que que é isso? Lembra daquela televisão que o Clash Royale postou com várias recompensas? Então, olha aqui quantas recompensas a gente vai ganhar aqui, ó No Clash Royale, durante as arenas, né? Ah, mas Bruno, eu já não tô mais nessas arenas Eu já tô lá em cima, e agora? Eu perdi tudo Não, calma Você vai recolher todas as recompensas Até a quantidade de troféus que você tá, né galera? O que é o justo, né rapaziada? Então, já imagina a loucura que vai ser Pra resgatar tudo isso daqui E é realmente muito parecido com um passe de batalha Porque a cada nível de troféu que você chega Você ganha uma recompensa, ó 2.700 troféus, quando você bater, você ganha um baú de ouro Ah, bati 2.750 Vou ganhar 10 cartas do Goblin com Dard E aí ganha ouro, ganha baús, ó Aqui ganha um baú gigante em 2.950 E aí, aqui você já sobe de arena, né? E aí vai pegando aí mais baús, mais cartas Melhorando as recompensas, ó Baú mágico, muito top Já é uma coisa bem diferente, né? E aí vai melhorando a sua progressão Durante aí, essa subida Bom, eu coloquei algumas coisas aqui também Pra lembrar tudo isso que a gente precisa mostrar pra vocês Que é o seguinte, ó Colete todas as recompensas ao ganhar troféus E progrida aí nas arenas Que é isso que eu mostrei pra vocês Vai subindo nas arenas Dentro da arena Subindo troféus e ganhando recompensa Exatamente como funciona Um passe de batalha Só que aqui, gratuito Não é pago esse passe de batalha Quem sabe mais pra frente aí Pode ter uma versão paga também Onde ganha skins, ganha outras Ganha gemas Não sabemos, mas quem sabe Mas isso é um primeiro passo com certeza Eles falam também Mais troféus, melhores recompensas Quanto mais troféus, melhores as recompensas Que você ganha Aqui você já, ó Na parte de ligas Você já começa a ganhar fichas Começa a ganhar baús mais tops Então já é diferente, né? Outra novidade Proteja seus troféus O que seria isso? Bom, alcançar uma nova arena Quando você alcança uma nova arena Por exemplo Ah, cheguei finalmente na cidade assombrada Já tô com meus 3.600 troféus Aí você tá com 3.600 e cai Perde Calma Você não vai perder mais troféus E cair de arena Mesmo que você perca partidas Você vai ficar no máximo aí Com 3.600 Você não vai cair pra 3.599 Não vai ter Vai ter uma barreira ali Dali você não desce mais Isso é muito bom Pra estimular a galera aí A subir mais troféus Com certeza, né rapaziada? Bom E eles falam ali, ó Ao atingir 4.000 troféus E passar pelo portal dos troféus Da arena lendária Você nunca mais ficará com menos De 4.000 troféus Mas ainda pode cair nas ligas Entendeu? Agora arena Ou portal Pra entrar na arena lendária Aí não Você não cai mais também Ative as acelerações dos baús Quando você passa por uma nova arena Você passou por uma nova arena Você tem 24 horas Pra poder desbloquear seus novos baús Mais rapidamente Então é acelerado aí os baús também O que é muito importante Ó, ele tem aqui Estabelece seus objetivos Agora sabendo, né O que tem de recompensa Você fala e fala Ó, tô com 3.800 Cara, se eu ganhar mais duas partidas Eu posso pegar aí A recompensa de 3.850 E aí você vai se estimulando A tentar subir Dentro aí das Da própria arena Tentar subir E quem sabe pegar Uma nova arena também Bom, vamos lá Tem mais novidades Ó, nova recompensa A cada temporada Ou seja Toda vez que acabar a temporada As recompensas Você vai voltar, né Os troféus Se você tiver acima de 4.000 Vai voltar ali pra Pra quanto você vai ficar Você tava com 4.500 Vai voltar pra 4.250 Como era antigamente Você vai ter novas recompensas novamente Então Você vai sempre ter Ao final das temporadas Novas recompensas Pra você também Bom, a gente já falou Sobre tudo isso daí Então dá uma olhada Como é Aqui na arena lendária É muito bacana Você tem aqui Várias recompensas Top demais A gente vê aí Uma mudança muito bonita Aí também No layout De como tá Aí a disposição Das ligas Ó, a liga campeão Se não me engano Ela não era com esse símbolo, né Depois comentem aí embaixo Se era esse símbolo Na liga campeão A grande campeão Eu sei que é esse A campeão real Também é essa E a maior campeão É essa aqui Ah, tá Ele tem tipo É tipo uma marca Grande campeão A campeão é uma marca Ó, mestre 3 Mestre 2 Mestre 1 E aí deve ter um Ah, não tem É, é Eu acho que teve alguma mudança Realmente Teve mais uma liga Se não me engano Deixa eu ver Desafiante 1 Aí tem a desafiante 2 Desafiante 3 Mestre 1 Aí Mestre 1 agora é 5 mil troféus 5 mil troféus Mestre 2 5 e 300 Aí a mestre 3 É 5 e 600 Agora Aí tem campeão Com 6 mil Grande campeão Com 6 mil e 300 Campeão real Com 6 e 600 E aí sim A maior campeão Com 7 mil e 30 7 mil troféus Na verdade 7 mil e 30 É quanto eu tô aqui Minha conta, né Nesse momento Bom, mas é isso Então incluiu mais uma ligazinha ali No campeão Olha que top E bom Pra recolher É só você clicar aqui No botão Aqui não vai dar Porque ele vai falar Que tem coisa antiga Aqui é uma Que eu tenho que escolher Entre as duas Então eu escolho Coleto aqui E aí a gente vai coletando Como se fosse mesmo Um passe de batalha Aí que a gente conhece E fica flegado Quando você já resgatou Aqui eu tenho que escolher também Vamos escolher ali Tem ali Alguns de escolher Alguns de coletar Alguns aí de escolher de novo Então a gente escolhe A carta que a gente quer Então tudo isso daí Quando começar Quando a atualização vier Você vai ter que ter Essa escolha aí Então você vai coletar Todas as recompensas E aí você Ah, e outra novidade Que você tá vendo Olha isso daí Rapaziada Olha isso daí Repaginadas algumas cartas Olha essa cabana De goblins Como ficou mais bonita Muito legal né E aí você vai poder escolher Vai subindo aí Coletando todas E aqui Sempre vai mostrar ali Quantos prêmios Você ainda tem Pra resgatar Tem 87 Vamos coletar um aqui Vamos ver se ainda tem Se vai diminuir E sair aqui ó 86 resgates ainda Pra fazer De prêmios Subindo Pela Passe de batalha Do Clash Royale Né rapaziada Bom É isso manos E vocês Curtiram essas novidades Nos troféus Nos troféus Essa nova escada De troféus O que você acha Acha bacana Acha que tem coisas A melhorar ainda Tem mais novidades Pra vir galera Não se esquece Aqui no canal Vai sair muito vídeo Hoje Então não vacila Se liga só Porque tem muita novidade Tamo junto galera Não esquece de se inscrever Aqui no canal Deixar seu like E ver os vídeos Porque tem muita novidade E com certeza Você não vai querer perder Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Um abraço Falou Fui